Olá, gurias e gurises, tudo bem? Esse vídeo aqui pode parecer um tanto sem nexo ou até mesmo confuso, mas acreditem, esse vídeo, ele é muito importante porque a partir dele é que eu peguei essa ideia de uma outra pessoa, então eu preciso fazer esse vídeo. Então esse ativo que resulta aí desse vídeo, ele será usado em outros vídeos, em misturas, em dicas de limpeza de pele. Aí é o seguinte, vocês sabem que eu sempre uso arroz, água de arroz, tônico de arroz, é arroz, adoro usar arroz, farinha de arroz, amo. E aí eu tenho uma amiga, a Janice, um beijo Janice, ela foi fazer o tônico de arroz, aquela aguinha do arroz com os chás, ela foi fazer lá na casa dela. E aí ela colocou o arroz de molho num recipiente com água, né, e colocou, deixou lá paradinho a noite toda pra então retirar essa água de arroz no outro dia pela manhã. Só que no outro dia pela manhã, ela triturou aquele arroz com a água mesmo no liquidificador e tirou aquela água, ficou uma água bem branca, assim, ficou tudo de bom. O arroz trituradinho, ela deixou a parte, então ficou uma água bem branca, bem forte. Ela gravou um pouquinho e me perguntou, né, ó, fiz assim e tal, o que você achou da dica, não sei, posso usar e tal. Aí eu, claro que eu achei tudo de bom a dica, né, até eu comentei com ela que eu iria usar essa dica dela e ela disse que eu poderia usar sim. Então Janice, o mérito desse vídeo aqui é todo teu. Obrigada por ter compartilhado a tua dica comigo. E aí eu fiz assim também, ficou uma água bem branca, ficou tudo de bom, então eu usei somente a água do arroz na pele, fiz o meu tônico de água de arroz com os chás também, com essa água. A partir da ideia da Janice, o que que eu fiz? A segunda vez que eu fiz essa mistura toda, eu coloquei mais ou menos uma xícara de arroz pequena, né, de arroz cru, arroz branco, num potinho, cobri com água e deixei na geladeira a noite toda. No outro dia pela manhã, eu também triturei, assim como a minha fez, triturei no liquidificador e aquela pasta que ficou da água e do arroz, eu coloquei de novo no meu potinho. Então eu tenho ali dentro do potinho aquela pasta, né, de arroz, um arroz triturado, assim, um arroz meio pastoso, sei lá, um creme de arroz. E gente, a partir dessa mistura, eu consigo fazer várias e várias e várias misturas. Por exemplo, ah, lembrando, eu deixo sempre o meu potinho dentro da geladeira e dura, em média, uma semana ali dentro. Depois, se tiver arroz ali dentro ainda, depois de uma semana, eu preciso jogar fora e fazer novamente, tá? Nessa pasta, eu posso esfoliar o meu corpo, por exemplo, durante o banho. Sabe aquelas esfoliações ali duas vezes na semana? A pasta pura mesmo, eu coloco na mão, esfolio o meu corpo, bumbum, coxa, axila, virilha, fica tudo bem branquinho, gente, fica maravilhoso. Eu também posso misturar essa pasta com mel, por exemplo, né? Misturo com mel e esfolio a pele ali, numa esfoliação normal ali da semana, também é válido porque vai dar maciez pra pele e clareamento. Pra quem deseja também, pode misturar um pouquinho desse esfoliante com uma colher de iogurte natural, porque o iogurte, ele vai super hidratar a pele, né? Então, pra quem tem uma pele sensível, por exemplo, pode esfoliar o rosto com a mistura de ambos, porque aí vai esfoliar e tratar essa pele, vai deixar uma pele macia, assim, por exemplo, como o mel ou com o azeite extra virgem, que também pode fazer uma pastinha de azeite extra virgem com esse esfoliante de arroz e esfoliar a parte dos pés e das mãos. Fica a região muito macia, muito hidratada e muito clarinha, gente. É algo que essa esfoliação a gente sente na hora. E, claro, quem tem a pele seca também pode esfoliar o rosto e pescoço com essa mesma pastinha de azeite extra virgem com esfoliante de arroz. Então, assim, ó, é só pra gente poder entender que a partir desse esfoliante eu posso criar, inventar esfoliações pra pele, pro corpo, né? Pro rosto, colocar esse esfoliante em algumas dicas que eu tenho, que eu já estou usando e eu tenho benefício pra pele, principalmente no verão, porque em todas elas eu vou ter um clareamento, né? E quem não gosta de uma pele um pouco mais uniforme? Então, por isso que vai ser tudo de bom, assim, esse vídeo. Eu precisava muito fazer esse vídeo. Agradecer a minha amiga Janice. Obrigado, meu bem, por ter me enviado aquele vídeo maravilhoso. Então, o vídeo, gente, foi esse. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.